Foi até o México para conhecer um pouco mais os atores, vai mostrar os bastidores dessa novela. Enfim, uma novela que faz aí a cabeça dos adolescentes. Acompanhe. Mãe Z, Christopher, Dulce, Alfonso, Anaí, Cristian. Não conhece o Brasil? Não conhece o Brasil. Eu não conheço o Brasil. Ontem você estava no campo de futebol e você machucou como? Você machucou? Não, bailando, de repente. Ai, lhes mando muchísimos besos, gracias por tudo e ojalá que nos siga na pista a todos os rebeldes. Bye. 3, 2, 1. Ele disse, Concho, córrele, rápido. Brasil? Que que saberlo? En Brasil? Ajá. Pois não, porque não conheço o Brasil, mas talvez por aí está um namorado secreto. Sim. Tudo bem? Aqui e aqui. Mais um dia, um sol bonito. Um sol bonito e estamos já, este, já preparando-nos para, para gravar. Olá, Brasil! Nós somos... R&B! 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 Cucuta, telespectador, eu estou no México, isto mesmo. Vou mostrar para vocês tudo sobre a novela Rebelde. É, é isso mesmo. E vejam só, eu estou em frente ao prédio da Televisa, né? Olha que prédio bonito. Ali na frente muitos fãs, olha, aguardando, né? Aguardando artistas, saindo. Só que é o seguinte, eu não vou entrar por lá, não. Eu pedi emprestado para o Chapolin, os efeitos, sabe mesmo, Chapolin? Os efeitos especiales mexicanos, isso mesmo. E vou entrar por essa parede que eu escolhi aqui, ó. Vejam só, essa parede e vou entrar, né? Na Televisa, vamos lá, então. Não voltavam com as dúvidas. Graças, é? Olá, olá. Ah, como está? Tudo bem, tudo bem, estou aqui gravando. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Estão todos aí dentro, né? Todos estão aí adentro, estamos ahorita trabalhando. Então, se querem passar, bem-vindos, passem-lhe, como não. Ok, eu posso ir, então? Sim, passem-lhe, vocês passem-lhe e entrem. Tá bom, vamos nos ver durante todos esses dias que eu vou ficar aqui no México, tá? Ok. Vamos, é um futebol, é um show, patinação. De todos, ou seja, elas vão passar muito bem porque em este programa não vão sair de todos. Isto, ó, o Christian aqui, gente, rebelde. Graças, Christian. Não, hombre, graças a vocês. O cabelinho é bonito, hein? É, legal. Sim, eu quero fazer também. Ah, sim, se quiser, depois você pode pintar o naranja ou o corado. Sim, eu quero, assim, ó, aqui, cabelinho junto, vê se eu fiquei com o cabelinho, assim. Oh, sou o Christian. Ok, graças. Se eu vou entrar, venha, vocês com exclusividade, no México, no estudo da Televisa, rebelde com vocês. Vamos lá. Poncho. Olá, Poncho. Olá. Tudo bem, né, com vocês? É, bem. Sim. O que é isso aqui? É, meu quarto. O quarto aqui? Onde, onde duermo? Aquela povo está invadindo a cama. Sabe aí, povo. Está na cama dele. Oh, é a cama do Poncho. É de estar na cama do Poncho, poxa. O que é escrito, Sofá? É, aqui, geralmente, é onde hago minha tarea. Aqui? Sim. Sim. Ou me duermo. Eu dormi. Como dormi? Como dormi? Como dormi? Assim? Aí. Shhh. Porque estão ensaiando, vocês? Ensaiando. Ensaiamos. Vamos. Vamos para cá. Ela, Sun Zoraida. Ela, Zoraida. Zoraida, hola. Olá. Brasil, te lhes dizes? Olá, Brasil. Ai, oi. Va a gravar. Vamos para cá. Ela. Ela. Rocío. Olá, Rocío. Olha aqui. Tres, dos, uno. E diz, Concho, corre, rápido. Ela é Maite. Olá, Maite. Olá. Olá. É reportero de Brasil. É reportero de Brasil. Ela se baila samba. Não sei, estou em pantuzna. Aí estou dormida. Como se faz? É que não foi. Algo assim. Temos ido em toda a gravação. Todos os lugares. Olha, vai levar, gente. Então, a partir de agora, acompanhe tudo sobre rebelde. Isso mesmo. Várias locações, vários lugares. Como você está se sentindo, Pia, com todo esse sucesso rebelde de mania? É incrível, é incrível. Porque é bem padre poder ver que o que haces, que o que trabalhas, empieza a dar resultados e que a gente le gusta. É uma emoção incrível. É muita energia. Olha, gatinha. Agora, a roupa. Essa roupa é do colégio? É um uniforme de porrista. De esportista. Do colégio, né? Sim, porque como os meninos estão jogando futebol, venimos a echar-lhes porras. Então, nos vestiram assim. Está um pouco exótico, mas, bueno, divertido. Alávio! 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 Alávio bomba! É o brilho que o brilho que o brilho está na hora! Já ouviu falar do Brasil? Sim, me gustaría ir ao Brasil a conhecê-los. É? Sim. O que sabe sobre o Brasil? Bueno, que les encanta el fútbol, certo? Tu joga de fútbol? É, sim, me gusta. Chuk, chuk, chuk. No, no traigo. É capoeira também? É capoeira, me gusta. Capoeira, vamos lá. A ver, enséñame. Que ele nos ensine. A Dulce Maria está lá dormindo. Mostra lá, ó. Debaixo da mesa. Onde já se viu? Vamos lá? Aí está dormida, pobrecita. Olha a Dulce Maria, gente. Olha o estado da atriz da novela Rebelde. Por que ela está assim, coitada? Porque vive muito longe, e então, de repente, já quando estás todo o dia trabalhando, em qualquer rinconcito que tengas, te duermes. O Juan Carlos é o diretor do Rebelde. Isto mesmo, um sucesso, né? Em toda América Latina, né? O Rebelde é um sucesso. Muitos elogios? Sim, tem que... Nós temos o espírito rebelde, que existem os jovens de sempre, né? Então, trabalhamos com eles desde há um ano. Começamos a trabalhar, ensaiamos, e buscamos esse espírito, né? Esse espírito de sair adelante, esse espírito de jogar, esse espírito de encontrar coisas, né? De os jovens. Oi, Dulce. Olá. Olá. Tudo bem? Sim, estou muito cansada. Estava dormindo ali? Sim, estava dormida, porque não dormi bem, mas... Oh, meu Deus. Você está gostando de fazer Rebelde? Está, né? Está gostando? Bastante? Que sim, me gusta. Ela está dormindo, e eu também, pareceu. Me encanta. Me encanta estar em Rebelde, e me encanta cantar, e me encanta poder chegar até o Brasil, que é... Conhece o Brasil? Não, mas me encantaria. O que ouviu falar sobre o Brasil? Não, ademais me encanta o português, aunque não o entendo, não sei muito bem, mas me encanta. Me gostaram muito as canções. A chica de Ipanema? Canta. Las chicas de Ipanema para vocês no domingo legal. Oi, Kiko, essa mais linda, mais cheia de graça, é a menina que vem, que passa, doce balanço, caminho do mar. Primeiro assim. Depois... Ok, olha que é a perna aqui, até arriba. Arriba. Mais arriba, mais arriba. Chicas, vem! Grudou! Ai, tu! Me juntaram aqui. Uh, opa! E eu, o Dolpho, fui convidado para participar da cena de quem? De quem? Do Rebelde. E o diretor também foi convidado, o tio Chico, né? Que é o personagem dele da novela Rebelde. Que é fácil, bem, é fácil, vá, vem, Jago, com o céu. Então é simpática. Da cena. 4, 3, 2, 1. Pega para o outro, vai ligar. Pega para o quê? Vai dar cena. Vem, por favor, cinco minutos. Dá uma fechadinha lá de cá. Manda um abraço lá para o Jack. Vamos aqui, gravado. Ok. Eu sei, é muito bom o futebol. Vamos gravar? Sim. Aqui é o meu lado de cá, e aqui é o meu lado de cá. Sim, é muito bom o futebol. Sim, é muito bom o futebol. Sim, sim. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você, hein?